Aí 5094 veado, 0569 do porco, 8996 veado, 2205 nós tivemos aí águia, 2674 pavão, 9538 coelho e 898 aí vaca. LUC 4112, 5548, 9448, 6610, 1267, 6985 e 813 da borboleta. Essas aí são as informações, tá? Vamos lá gente, vamos aqui tentar hoje dia 9. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode pensar para hoje aí. Primeiro bicho aí, elefante. E o segundo bicho aí, macaco, tá? Vou de elefante e macaco aí agora. Elefante. Elefante. Na 5, 2, 48. E o macaco. Na 8, 8, 68. Aqui ó, 12 com 17. No terno aqui eu vou colocar o 3, o 12 e o 17. Então, meu palpite para PT aí, elefante e macaco. Certo? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aí se vem, né? Bom, atrasados aí. Grupo 24 do veado não estava. Avestruz, touro, touro, o elefante, o porco e a águia, tá? São os atrasados aí para PT. Na Lu, que foi burro, não estava atrasado. Nós temos jacaré, pavão, cavalo, águia e leão. São os atrasados. No geral aí, veado não estava e burro também não estava atrasado. A cruz do dia de hoje, 9, 2, 5, 8, tá? Então, nós tínhamos veado aí na 95, né? Tínhamos aí o grupo do veado aí na pedra 95. Ele veio na 94. Né, gente? Então, é isso daí, tá? Então, está atualizado aí todas as informações da PTM aí. Começamos aí. Vamos aí ver a próxima IAPT o que acontece, tá? Abraço aí para todo mundo. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Fui!